De acordo com a Forbes, esses são os atletas mais bem pagos da atualidade. Em primeiro lugar, Lionel Messi, que ganhou 130 milhões de dólares nos últimos 12 meses. Em seguida, vem Lebron James, com 121 milhões. Em terceiro, Cristiano Ronaldo, com 115 milhões. E em quarto, Neymar, com 95 milhões. Mas a verdade é que fazendo os devidos câmbios e ajustes financeiros, o título de atleta mais bem pago de todos os tempos, pertence a uma pessoa que viveu muito tempo atrás, ainda durante o período do Império Romano. Seu nome era Caio Apuleio de Ocles. E nesse vídeo, vamos ver a história e o quanto esse atleta realmente ganhou nas corridas. Caio Apuleio de Ocles nasceu em 104 d.C. na província da Lusitânia, localizada no que hoje é o sul de Portugal e o sudoeste da Espanha. Existem poucos relatos sobre a sua juventude, mas o que se sabe é que, muito provavelmente, ele era analfabeto e com 18 anos, Geocle inicia sua carreira esportiva como condutor de cavalos profissional, participando das corridas de bigas no Circo Máximo, que era o maior e mais antigo circo de Roma. Com uma área 12 vezes maior do que a do Coliseu, o Circo Máximo de Roma podia acomodar cerca de 150 mil pessoas em suas bancadas. Mas no seu auge, que coincide justamente com a chegada de Diocles, o espetáculo conseguiu atrair até um quarto da população da cidade, ou seja, mais de 250 mil romanos. No meio da arena, como um canteiro central, se encontrava a espina, que, além de delimitar os corredores da pista, era uma representação do poderio romano. O canteiro era decorado com símbolos de algumas conquistas feitas pelo império. E claro, a maior atração ali eram as corridas de bigas puxadas por dois cavalos e de quadrigas, que eram as charretes com quatro animais. A corrida era disputada por quatro equipes, a vermelha, a branca, a azul e a verde, e valia tudo pela vitória, até mesmo esmagar o adversário. Em sua chegada a Roma aos 18 anos, o Lusitano Diocles começou se alinhando na equipe dos brancos, e isso durante seis anos. Mas apenas no segundo ano que ele conseguiu a sua primeira vitória. Depois, ele teve uma passagem de três anos pelos verdes, e também, por último, entrou para a equipe dos vermelhos, mas ele nunca fez parte da equipe dos azuis. O auge de sua carreira foi entre os 22 e os 23 anos. Os acidentes eram muito frequentes nessas corridas e quase sempre fatais. Isso porque a biga não era nada segura. Já que era feita de madeira, ela era bem frágil e as mortes eram muito comuns. Apesar de o corredor ser o dono das rédeas e do chicote, num só segundo ele podia perder o controle da situação, perder uma roda e ser atirado contra as barreiras. Se o atleta não morresse por um acidente, ele muitas vezes morria de infecção, e isso acontecia porque os romanos usavam o tratamento das feridas dos corredores com, por exemplo, esterco de javali ou até ópio. Boa parte dos atletas estavam na mesma situação dos gladiadores. Alguns eram escravos que tentavam a sorte na arena em busca de liberdade, ou eram civis que queriam ganhar dinheiro e fama. Não há certezas com respeito a isso, mas Diocles também se encaixava nesse padrão, sendo que ele provavelmente era um cidadão de classe baixa ou até um escravo no início de sua carreira. Pode ser que com o tempo ele tenha conseguido ter a sua alforria, mas mesmo assim tivesse que cumprir certos deveres ou pagar dívidas que adquiriu. De qualquer forma, os ganhos teriam sido mais do que suficientes não só para torná-lo livre, mas também para qualificá-lo como membro das ordens equestres ou até mesmo senatoriais. Só que sua profissão, apesar de lhe dar status, moralmente era vista como algo vergonhoso pela elite romana. Isso porque competir abertamente por dinheiro era tido como uma vergonha, e ganhar a vida com isso piorava a situação e excluía a pessoa de muitos dos privilégios e proteções da cidadania romana e de ocupar qualquer cargo público. A mesma situação se aplicava também a atores, leiloeiros, gladiadores, açougueiros e agentes funerários. Antes de cada partida, Diocles se certificava que as rédeas presas aos seus cavalos estivessem bem amarradas aos pulsos e que a faca para as cortar em caso de acidente estivesse ali ao seu alcance. Depois dos corredores, os cavalos eram as grandes estrelas do circo máximo. No caso de Diocles, o seu cavalo de confiança e o principal da quadriga era Pompeiano. Com ele, Diocles somou 150 vitórias, das quais 100 foram apenas em um ano. Depois de 24 anos competindo, finalmente no ano 146, Diocles decide se aposentar aos 42 anos de idade. Ele somou um total de 4.257 corridas, e nessas ele ficou 1.463 vezes em primeiro lugar, 861 vezes em segundo lugar e 456 vezes em terceiro lugar, conseguindo assim bater marcas lendárias de outros corredores. Ele também foi o primeiro cocheiro a vencer uma corrida de 7 cavalos. Diocles ainda ficou bem longe das 3.559 vitórias de Pompeu Muscloso, que era da equipe dos verdes, e também das 2.048 vitórias de Flávio Scorpos, que conseguiu esse feito tendo apenas 27 anos. Mas o fato é que Diocles conseguiu ganhar mais dinheiro do que qualquer outro no seu tempo. Mas quanto de fato ele ganhou em todos esses 24 anos como atleta? A fortuna adquirida ao longo da carreira de Diocles soma 35.863.126 terços. Estudos mostram que essa fortuna equivale a cerca de 15 bilhões em dólares atualmente. Isso quer dizer que a renda média anual de Diocles foi de aproximadamente 640 milhões de dólares, um valor ainda muito superior mesmo se você juntar o que Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar ganharam no último ano. E claro que para os padrões da época esse valor também era muito elevado, sendo que, por exemplo, Diocles ganhava 5 vezes mais que o governador da província mais bem pago do império. Além disso, os 35 milhões de cestércios que ele ganhou como atleta seriam suficientes para abastecer todos os habitantes de Roma com cereal por um ano, ou o suficiente para pagar o salário de todos os soldados do exército romano por dois meses. E onde Diocles guardava todo esse dinheiro? No geral, a classe alta romana guardava o seu patrimônio nos templos de adoração. Isso porque os sacerdotes estavam lá o tempo todo e só eles tinham a permissão para entrar em lugares sagrados. Além de que os governos apoiavam, construíam e protegiam os templos. Então eles eram vistos como um lugar seguro para proteger os seus bens. Além disso, os mais abastados tinham uma sala de escritório chamada de tablino. Nessa sala havia um grande baú trancado onde eles guardavam seu dinheiro. Então com certeza Diocles guardou seu dinheiro em algum desses lugares. E claro, ele também pode ter mantido parte de seu patrimônio obtendo terras e até escravos em Roma. Mas o melhor de tudo é que Diocles viveu ainda tempo suficiente para desfrutar o dinheiro e a fama que a carreira trouxe. No ano 147, em Roma, os entusiastas das corridas de bigas e os próprios competidores financiaram a inscrição para comemorar a aposentadoria de Diocles, que foi reconhecido pelos torcedores e seus rivais como o campeão de todos os cocheiros. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal.